Fala galerinha! Beleza? Este é o Quashigame Impresso na Hora e também para vocês mais um vídeo de Sheduo Live! E é isso aí galera! Dessa vez é mais um vídeo de códigos! É galerinha! Se eu não me engano, dois códigos aí que a Hell Games está disponibilizando para a gente E se o vídeo dela tiver, se eu não me engano, 50 likes, 50 mil likes, eu acho que é isso Ela vai disponibilizar um código extra, então corram lá e deixem um like no vídeo deles e no meu também né galera E também se aproveita para se inscrever aí no canal, valeu? E além disso galera, o que vai ser acrescentado no jogo? Dois novos estilos de luta, tá bom? Então, aqui ó, já vão preparando aí os seus Hell Coins para estar adquirindo eles Um novo item que eu vi, eu já vou atrás dele assim que liberar Também, vão estar sendo lançada a reformular a Bloodline Sengoku E ela vai ter agora, se eu não me engano, acho que é Z ou C3, mano Ela tá muito apelona, muito apelona mesmo Além disso, vai ter que ser implementada no jogo também uma nova vila galera Parecida um pouco com a Vila da Areia, mas só que muito mais bonita no estilo da nova Amber Que é totalmente diferente e bonitona Mas, essas são as novidades aí galera Vamos agora para os códigos Estamos aqui, menu inicial Setinha para cima Editar Bloodline Vamos lá galera, lembrando que os códigos não estão funcionando, tá? Ainda Só depois do update que deve sair hoje Só não sei o que, ó Vamos aqui, ó O primeiro código é esse daqui, ó E o segundo código galera Só que ele tem aquela Aquela questão que eu disse anteriormente, né Tem que ter 50k de likes Para ele tá sendo liberado aí, ó Esses são os dois códigos que irão funcionar após a atualização Valeu Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Well, tô Tive o que deu pra você Tá bom? Tiveu 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 Tchau, tchau.